Nessa semana, pesquisadores deixaram os laboratórios e as salas de aula e ocuparam bares e restaurantes de todo o país. Eles se reuniram com estudantes universitários para ensinar em ambientes mais descontraídos. Tudo ao nosso redor é ciência. Da temperatura da bebida ao sabor do bolinho. Então, por que não falar sobre ela em todo lugar? Ciência se faz em todo lugar. Ah, ciência é algo que você, se você tiver esse olhar, essa percepção, tiver a ciência dentro de você, em todo lugar que você for, você pode levar ciência. O professor está dando uma aula sobre inteligência artificial. Um dos temas mais discutidos no momento. Só que isso aqui, no bar, é uma conversa absolutamente informal, popular. É um jeito de transformar aquilo que é sisudo, muitas vezes, num papo de boteco. Esse é o Pite of Science. Um brinde à ciência. O projeto que surgiu em 2012 nos pubs ingleses se espalhou pelo mundo. São 26 países tendo aulas em bares e restaurantes. Aqui no Brasil, no contraturno das aulas nas universidades, mais de 600 pesquisadores e especialistas discutiram com estudantes temas relevantes de diversas áreas em ambientes descontraídos. As aulas incluem biologia, química, física, matemática, política, direito e tecnologia. A ideia do evento é transformar a ciência também em uma conversa do bar, é popularizar o conhecimento científico. Você trazer um pesquisador para falar daquela pesquisa, do Kevin, está na vida da pessoa, mas muitas vezes ela não percebe. Trazer o pesquisador aqui, trazer a pesquisadora, quem faz a ciência, para conversar, mostrar que aquilo lá é uma coisa acessível. Quem não sabe ciência também pode ter esse conhecimento. A aula de pouco mais de uma hora envolve os alunos. Pode ser divertido, que a pessoa pode entender que não há nada misterioso em fazer ciência. Foi uma conversa e a galera, eu percebi que enquanto ele falava, a galera entre as mesas também já começava a conversar. E aí dava para ver que era sobre o assunto, então já começava a refletir enquanto ele falava que é uma coisa que em sala de aula não acontece. E o dono do bar também aprende. Eu vou dizer, se fosse na minha época isso aí, acho que eu passava sempre por nota bem alta. Isso é que é desculpa boa, hein, para o bar, para o boteco, para estudar.